Começamos uma aventura, Gabriela? Ah, começamos, gente. Estamos no aeroporto de Congonhas, nesse dado momento. Eu cheguei em São Paulo na segunda, hoje é quarta. E a gente vai embarcar daqui cinco minutos para o Rio de Janeiro, porque amanhã temos o quê? O primeiro show do RBD no Brasil. Depois de 15 anos. Depois de 15 anos. E na sexta temos o segundo show do Brasil do RBD. Aí depois a gente tenta sair do Rio de Janeiro. Tu soube controle, tu soube controle. Mas eu vou tentar registrar umas coisas para vocês que eu prometi para alguns seguidores. Não sei se vai ficar o melhor vídeo do mundo, mas é isso. Vai dar certo. Estamos para o Rio. Chegamos no Rio de Janeiro. Estamos aguardando para pegar um carro e ir para as nossas respectivas hospedagens. E acha cancelada não? Observe. Bem tranquilo. Vimos muitas pessoas com roupas do RBD, com gravatinhas, com tudo que temos direito. E eu vou ali filmar uma garota que está com uma roupa agora. Pera aí. Gente, só para dar um update, estou aqui na casa de Noel, meu amigo que mora no Rio de Janeiro. A gente vai sair para jantar. E amanhã é o primeiro show. Mas por enquanto ainda está tudo sob controle. Chegou o dia. Estou no Rio de Janeiro. Hoje é dia 9 de novembro de 2023. Já acordei, já tomei banho, comecei a me arrumar. E vou encontrar a Tabata e a Gabs daqui a pouco. Porque a gente vai juntas hoje para o show do RBD. E eu não vou falar muito agora, porque se começar a falar, eu vou chorar. E eu não estou a fim de chorar ainda. Vou deixar para chorar o que eu tiver que chorar. Hoje é a hora que o show começar. E aí eu vou mostrando para vocês um pouquinho do meu dia de hoje. Me preparando para o primeiro show do RBD no Brasil depois de 15 anos. Estamos aqui na casa de Tabata de Lacerda. Cadê você? Nos arrumamos. Estamos prontas praticamente. E daqui a pouco a gente vai sair de casa para ir para o lado do Engenhão. É isso? Vamos almoçar e depois ir para o show. Exato. É calor. Gente, chegou. Chegamos no Engenhão. A fila da Prista Premium está aqui, que é o nosso setor. As meninas estão ali. E aí, acho que aparentemente começou a entrar a galera. Você vai resolver o negócio da bilheteria e vamos entrar. E aí, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Junto a mim te daré o último beso, o mais profundo, guardarei meus sentimentos e me dejo sentir. Junto a mim te daré o meu amor, o mais profundo, guardarei meus sentimentos e me dejo sentir. Junto a mim te daré o meu amor, o mais profundo, guardarei meus sentimentos e me dejo sentir. Junto a mim te daré o meu amor, o mais profundo, guardarei meus sentimentos e me dejo sentir. Quando te quero estar bravando, eu sou reverberto. Quando não penso em manter, eu sou reverberto. Quando me envuelves para te... Eu sou reverberto. Quando nos filmam os demais, eu sou reverberto. Quando te quero estar bravando, eu sou reverberto. Quando não penso em manter, eu sou reverberto. Quando te quero estar bravando, eu sou reverberto. Um de cinco para mim, seis para você. São seis, seis. Um de seis. Um dia eu estou acabada e sem voz. E é simplesmente o primeiro dia. Meu Deus do céu. Sinceramente. Hoje eu vou tentar me controlar mais na hora de gritar, porque eu estava ensandecida ontem à noite. E eu não conseguia parar de chorar e de gritar. Foi só isso que eu soube fazer. Eu vou tomar um banho agora. E vou finalizar o meu look de hoje. Porque faltava um negócio que chegou ontem. E aí preciso finalizar o look. E eu tenho um compromisso. Então eu preciso sair de casa e só depois ir para o show. Então assim... Vai dar certo. Música Chegamos para o segundo dia, família. Estamos com a Dulciana aí. Para lá. Ah, é mesmo. É, amiguinha. Pô. Para que é isso? Entramos no estádio. Eu não filmei quase nada, porque hoje eu estou entregando o meu mínimo. Só vou tomando uma aguinha. Cá estamos. Eu só bebi a minha. Ah, melhorou? Olha, de milhões essa luz. A gente está sentada no chão. E hoje está melhor do que um pincel. E interessa muito, né? É, não é melhor. Está um pouco menos calor porque o lugar está bem saludo. Tem água ainda. Mas em compensação a quantidade de pessoas está bem mais do que outro. Parece. Vocês também. Eu também acho. Vocês também. Vamos lá. Música Música Gabriela, o que está acontecendo? Não tem problemas técnicos, né? O show ia começar. Estava no comecinho da introdução. Já estava introduzindo. Aí, parou? Estava no棒. Estava noGreatirito Minha, cara. Fui. Estava no opponent. Estava no campeão 무ي. Estava no General women na verdadeira Pepsié de! Estava no contê. Estava no 않은. Estava noésticos. Estava noissance de uma praias das Matias. Estava noclass Safes da магазине. Estava, Estava no плюс. Estava no mundo caiu. Bele, 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 bele... Bele, 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 bele... Melhor eu teaza e regresso E um montan�is Seu mundo segundo rebelde Turma dos tosters ócotes Música Me dá muitas ganas de pôr de mim Abril la sala de salar É a palavra de fim para encontrar liberdade Me mostra aqui, me mostra aqui Uma guitarra em mim, mim é esta escola É minha primeira vez, amigos que me vai caber Se vão querendo atrás de mim Fusca e eu, na canção, nas batas de mim Me dão muito bem, nos enravidas Se vão querendo atrás de mim Eu, na canção, nas batas de mim Me dão muito bem, pra conversar Me dão só uma oportunidade Para poder se enamorar cada dia mais Eu, na canção, nas batas de mim Alguma vez, nos enravidas da luz Eu, na canção, nas batas de mim O maior vez, as batas de mim Eu necessito de ti, todo de amor E você pode ter mais fácil Um pouco do seu amor, para poder viver Um pouco do seu amor, para poder ser feliz Ele for um pouco do seu amor O amor que eu sinto, está crescendo e nos leva. O amor que eu sinto, está crescendo e nos leva. O amor que eu sinto, está crescendo e nos leva. O amor que eu sinto, está crescendo e nos leva. O amor que eu sinto, está crescendo e nos leva. O amor que eu sinto, está crescendo e nos leva. O amor que eu sinto, está crescendo e nos leva. O amor que eu sinto, está crescendo e nos leva. O amor que eu sinto, está crescendo e nos leva. O amor que eu sinto, está crescendo e nos leva. O amor que eu sinto, está crescendo e nos leva. O amor que eu sinto, está crescendo e nos leva. O amor que eu sinto, está crescendo e nos leva. O amor que eu sinto, está crescendo e nos leva. O amor que eu sinto, está crescendo e nos leva. O amor que eu sinto, está crescendo e nos leva. O amor que eu sinto, está crescendo e nos leva. Música 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 Segunda noite, acabou. Vamos pra casa já já. Acho que eu não vou filmar muito, vou falar muito, só um sexinho. E a gente se vê em São Paulo.